Olha quem voltou, eu voltei, a Kuki voltou, todo mundo voltou, nós estamos aqui Vou editar um vídeo no Fala Eduardo bem especial na verdade Porque é um resumo dos meus últimos dias Então tem vídeo de todos esses dias que eu não lancei vídeo Eu tava gravando, eu gravei Então prepare-se porque a partir de agora você verá um vídeo meio comprido Mas tem muita coisa legal que aconteceu nos meus últimos dias Que eu separei aqui pra mostrar pra vocês Um forte abraço e acesse parabogueiros.com Tchau e assista É que essa chamadinha é em off No caso é ele trabalhando ali E a Cláudia falou nome, profissão Daí essa que é a chamada Não, é que assim ó, a gente precisa fazer uma montagem diferente Falei o mesmo show Tivemos que voltar em casa pra gravar pra vocês Conta pra eles sugerir Pra gente não passar muita vergonha É, tive que pegar a bendita da Chave, voltar em casa A gente esqueceu da câmera e foi um segundo Sem lá Tá com alguém Tá no YouTube Nilce e Leon O que que tu acha, Lina? Ligar a Chave Perdemos a Chave E agora? Fudeu Vamos dormir na rua Eu participei de uma entrevista com o pessoal da UNISC Que é uma universidade aqui E aí foi bem legal Foi bem legal E aí não deu tempo de editar E no outro dia tinha outras coisas pra fazer E aí não deu também E não deu tempo nem de gravar, né? A Sabrina sabe A Sabrina tava lá em casa Estava É preguiça Ele ficou dormindo a tarde toda Mentira Foi esse dia que eu dormi 14 horas Aí eu dormi mesmo Aí eu dormi mesmo Ele dormiu todos os dias É que eu tinha tomado um remédio pra dormir Que eu não conseguia dormir Aí morri Estamos aqui a mais ou menos umas 5 horas e meia E o Eduardo está olhando pro café dele Não toma E eu quero ir embora Tem que degustar, pessoal Tem que degustar Não é todo dia que a gente paga 100 reais Tá quente Eu quero água Fala tua frase agora E eu quero álcool salgado Volta pra cá A minha irmã é tão Como é que é? Minha irmã é tão Azeda Minha irmã é tão azeda Que quando ela come doce Ela fica curiosa Tipo, ah Usem quantas irmãs de vocês Explica pra eles o que que tu tá passando Eu? É, explica aqui Passando por uma grande dificuldade De distinguir marcas Ela acha que isso aqui é high Repede de não entrar lá e fala por ela Eu não acho que isso é Isso é muito parecido com isso Eu confundi E a Amanda não A Sabrina é a segunda pessoa que faz essa confusão A Amanda também fez esses dias É triste Mudem o formato Não imitem Tá muito igual, né? Tá, é o seguinte Nós estamos aqui comprando Quando eu fazer cachorro quente Cachorro A Amanda ficou louca, viu? Hein, eu tô perdendo a vergonha de gravar na frente de todo mundo Eu tô me sentindo idiota forever alone O que que tu acha disso? Eu da manhã acho Ô Sabrina Ai, calma aí Amor, eu encomendei pra nós passar a noite hoje Mentira, a gente não bebe Não bebe, você bebe? Eu e a Amanda só bebemos uma vez por ano Mas é pra morrer também É isso aqui que eles bebem no restante E a gente não toma cerveja Porque cerveja é muito ruim Ah, é, cerveja é horrível E vinho também Cerveja é a melhor bebida O restante é ruim Não, a cerveja não é Não, não, não Eu acho que aipirinha Aipirinha é bom Aipirinha é bom Mas é só uma vez por ano Dá uma mordidinha na garganta É, meio gostoso Olha, essa ala do supermercado é bonita É muita comida Sim, pena que é só essa parte aqui Não, eu acho que o mercado é bonito Em geral Tu acha? Só que ele é um mercado simples Mas eu acho bonito É aquele antigo, né? Olha o cheirinho de pô Adoro Eu adoro Nescau Tão bom Janina gosta dessa água suja Horrorosa aqui Como é que tu consegue tomar esse treco, Nina? É tão bom Do mesmo jeito que tu consegue Tomar aquela coisa na janta ali Não, isso aqui é o paraíso Isso aqui foi feito pra mim Deixar forte Vamos jogar, vamos jogar A Sabrina tá tipo um sushi de tristeza A Sabrina tá em deprê ali, ó Quanto você compra o mesmo? Duas Tá, sim A minha irmã fez uma torta Pra chegada da minha mãe Ela tá voltando de viagem Vocês viram o primeiro vídeo Dessa semana aqui do Falê Eduardo Minha mãe tava saindo de viagem Ela foi pra onde mesmo? Pra onde a mãe foi? Pô de seguro Pô de seguro E a mãe, a Nina fez isso aqui Olha que delícia Não sei se dá pra ver Tem amendoim, chocolate Um monte de coisa Tem esses trequinhos aqui também Que tá bem bom E agora é o seguinte Nós vamos fazer uma votação Tá? Uma votação Pra decidir se a gente vai comer Na hora que a mãe vai chegar Ela vai chegar tipo Umas 5 da manhã Ou se a gente comer agora Que são 10 da noite Olha a torta Fui eu que fiz Então tá Levantem a mão Quem quer comer agora E não quer esperar a mãe A gente ama mãe Mas é que a torta tá aqui A gente não vai aguentar Mas a gente vai deixar pra ti Tá mãe? A mãe chega Vai ter um tacinho assim Da fundura do meu dedo Como é que é a Aurelia? A gente não precisa deixar Que ele não vai comer É? A Aurelia não come chocolate Vamos agora experimentar Essa Coca-Cola diferenciada Que é verde E mesmo eu sendo daltônico Eu sei que é verde Então vamos lá Eu vou abrir E vamos ouvir o barulho Uau Show Oh no Que isso? Nossa Nossa o cheiro é muito Não O cheiro é muito diferente Eu também quero cheirar Eu também quero cheirar Eu quero cheirar Eu quero cheirar Aqui ó Eles não deixam nós cheirar Ai a gente Só porque a gente não é Castro Agora a gente te cheira Olha Olha que puxa Ela é igual A cor é igual Mas tem mais espuma Bem mais espuma Tem bem mais espuma Olha ali Calma aí gente É porque vem eu não Eu te cheirar Deixa Tem um Tem um cheiro bem diferente Bem diferente Nossa é bem amargo Não achei bem doce Eu também achei bem doce Então eu tenho Eu sou bugada Tá vamos experimentar 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 Vai gente é horrível Deixa eu ver Deixa eu provar É muito ruim Eu quero provar Não tem gás Todo gás saiu Ué todo aquele gás foi embora Não não Talvez seja porque a gente não está acostumado Mas ela me lembra A Coca-Cola Light de antigamente É A bem velha Aquela que tinha antigamente Uns 10 anos atrás Ela não muda muito gente Ah é gostosinho Ela não tem gás Eu acho Não é porque tu botou nesse troco horroroso aí Tira o gelo É tira o gelo e experimenta Ai gente Vou mostrar que nós temos tudo Nossa é verdade E aí tudo bem que você Estava lendo aqui um livro muito incrível Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho dele aqui para vocês Que é este livro aqui O Segredo da Mente Milionária Ele é incrível Ele mostra para todo mundo assim Para você que está lendo Para eu que estou lendo Que a gente tem várias crenças limitantes Que a gente tem vários pensamentos errados Sobre o dinheiro Que nós mesmos Nos Nos Sei lá Fazemos a gente fracassar na vida Ou ser infeliz Ou tudo mais Então ele Te ensina muita coisa Do seu subconsciente Ele explica muita coisa De como a gente é E eu vou gravar um vídeo Bem completo Sobre o que eu estou achando Esse livro sobre o que ele é No canal Para Blogueiros TV Que é o meu canal Com dicas de empreendedorismo Dicas de Para blogueiros Dicas para youtubers Sobre todo esse mundo de negócios Online Então se você quiser assistir esse vídeo Vai lá na Para Blogueiros TV Em breve vai estar saindo Eu vou deixar o link para você escrever Na Para Blogueiros TV Aqui na descrição É youtube.com Para Blogueiros TV Leia esse livro Sério Ele é incrível Vai mudar muitos pensamentos Que você tem sobre a vida Sobre seus subconscientes Sobre seus pensamentos Sobre Nossa É muito bom Um dos melhores livros Que eu já li na vida Conta para eles Que eu ia fazer a cobertura Do Outiconto E tu cagou completamente para isso Eu rasguei meu olho Aqui no canto Não, conta para eles Do Outiconto Eu não lembro disso Mas é Ó, vamos pegar uma promoção Vamos gravar amanhã Nós dois um vídeo Comentando firme Para eu postar no Outiconto Não Please Eu não Eu te gravo Eu não trouxe nem meu equipamento Mas eu tenho minha câmera doce Mas não tem tripé Não, não tem nada Tem você? Não Tem livros? A gente empilha vários livros Todo youtuber começa assim Só tu começou grandão Não, eu não comecei Ah, eu comecei Tu já tinha tripé? Só tinha tripé Mas nada Tipo, o cara tem tripé Não tem a câmera Pior que o pai tinha um tripé Só que ele vendeu Ele tinha tripé para a câmera dele De tirar foto Não a câmera de filme Meu olho está doendo Conta para eles O que acaba de acontecer no McDonald's A gente pediu um treco Eles entregaram o outro E eles misturaram os dois E nos entregaram de volta Nossa, explicação Mostra para eles que tem O McFlurry Copenhagen E o McFlurry Suspiro junto Sim Amor em pedaços É assim, não é? Eles erraram Agora a gente tem dois em um Olha só Daqui a pouco a gente Vou mostrar a hora para vocês São dez e trinta e três E a gente vai ver o filme Invocação do Mal Dois pré-estrés Exatamente meia-noite e um Minha-noite e um A gente vai começar a assistir Invocação do Mal 2 A gente não vai dormir hoje Vai dar muito medo Mas é isso E eu comprei uns livros, ó Comprei Cada um foi dez reais Muito barato É uma promoção que está lá no shopping Tudo que um geek Tudo que um geek Que deve saber Parece bem legal Se você não indica Os castores iam gostar Criativo e produtivo É um livro sobre negócios Daí para ser mais criativo E tudo mais E esse aqui, ó Sério Tem quase quinhentas páginas E eu paguei dez reais E ele é novo Estou com sorte É um ex-funcionário do Google Que fala sobre a experiência dele Sobre o Google e tudo mais Então parece ser bem legal E são todos na mesma editora, tu viu? Todos na mesma editora De repente ele tem parceria com essa editora Não, tem outras editoras É? Não olhei Eu escolhi esses aqui Tinha outros lá também Que eu achei Mas sumiu Eu tinha deixado separado Sumiu Não sei onde é que botar Estamos tentando transmitir ao vivo A Invocação do Mal Aqui não em um filme, né? Porque daí a gente vai preso Mas a pré-estreia que vai ter agora Lá embaixo tá cheio de gente Mostra Descretamente Descretamente Bem, oi galera Eu queria gritar daqui Queria ser corajosa Não dá pra ver as pessoas Tá cheio de gente aí Cheio de gente Vai ser a minha noite 1 Olhem lá gente Tá tudo escuro já Tá tudo desligado O shopping tá fechado Tá tudo fechado Ó os pontos fechados Tem E as pessoas tensas Terremoto Não deu pra fazer a transmissão ao vivo Da pré-estreia de Invocação do Mal 2 Infelizmente O 3G aqui dentro é uma bosta Assistimos Invocação do Mal 2 E sério Melhor filme de todos os tempos de terror Toda a minha vida inteira Toda a minha vida inteira Toda a minha vida inteira Pra mim que faço os vídeos E foi um sonho Tudo era perfeito As imagens Que nem no início do filme Eles mostram o caso de MTV As imagens Tipo das pessoas mortas Igualzinhas As fotos reais do assassinato As imagens do Do próprio Caso de Não sei o nome É igualzinho Tudo igual Perfeito O filme é espetacular Se você não viu vai ver Porque a gente veio na sessão da Minha Noite 1 Que era pré-estreia Hoje é que dia? Hoje é quinta Quinta-feira Mas que número? Dia 7? Hoje é dia 9 9 Pré-estreia Invocação do Mal 2 E o filme é espetacular Sério Eu achei que uma hora Eu ia ter que sair Porque Eu não sei se era a emoção De estar ali À meia noite E tudo mais Não sei Eu só sei que o filme Me deu muito medo Assim Do começo ao fim E eu não sei O que isso sentia Mas eu sentia Sei lá Parecia que eu tava ali dentro Parecia que eu tinha que rezar por eles Pra me dar vontade de chorar Junto com eles Sabe? Tchau Tchau